MÚSICA 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 O que é isso? Ela estava ali sozinha querendo a atenção e alguém pra conversar Eu vou fazer do jeito que ela não vai querer Eu vou fazer do jeito que ela não vai querer E não se vai ficar só, mude pra ela bem melhor Ou vai ficar tão forte, ou vai ficar tão forte É uma mulher que me dá pra me passar tudo que eu tenho que me ganhar Eu não sou de paz, pode ser, hoje eu vou desculpar Mas eu sei que a gente tem Aplausos Aplausos Eu digo tchau e você diz então